Vamos então dar início a nossa escola bíblica dessa semana, nós estamos falando a respeito da ordem da salvação ou para vocês acharem que é o manjo de latim, ordes salutes, né? Esse é um tema curioso da teologia que nos ensina um pouquinho a respeito de como Cristo aplica a salvação nas nossas vidas qual é o passo que ele usa para isso, como que ele faz isso E esse é um tema muito importante, irmãos, por causa do seguinte É justamente a ordem da salvação que nós usamos para evangelizar Então, quando você pensar aí sobre evangelismo, missões e tudo mais, o que você usa? O que você fala? Você basicamente vai falar sobre a ordem da salvação Por isso que esse tema é um tema extremamente importante Que nós possamos olhar para ele com bastante atenção, tirar sim todas as dúvidas possíveis e imagináveis Por menores ou mais insignificantes que elas pareçam, ou mais estranhas que elas pareçam O lugar de tirar dúvida é agora Imagine essa aula, ou essas próximas aulas que nós estamos dando Como um curso de missões e evangelismo Porque basicamente é isso que nós fazemos quando a gente vai evangelizar Nós vamos falar sobre a ordem da salvação Como Cristo, por que Cristo aplica a salvação nas nossas vidas Como ele faz isso, por que ele faz isso, quando ele faz isso, como ele faz isso Então isso é extremamente importante para nós E se você já teve alguma dificuldade em evangelizar Puxa, pastor, mas eu não sei o que falar Então agora é a hora de você finalmente chegar às conclusões do que falar Ou talvez de como falar Como falar já é um pouco mais complicado, porque daí depende de cada pessoa Mas o que falar, todos nós vamos sair daqui craques Sabendo exatamente o que a gente precisa dizer Para isso, antes de nós passarmos para a aula em si Eu quero apenas lembrar você Que se você quiser fazer perguntas, participações na aula Qualquer coisa que seja, você pode levantar a sua mão Este microfone que está aqui, que alguém vai pegar logo logo Vai chegar aí até você E você vai poder participar então da nossa aula Enquanto isso você lê o texto para mim, por favor Eu quero também dizer para o pessoal Que se alguém puder ficar aí com um dos celulares abertos Para ver a questão do chat do YouTube Porque se você não conseguir falar aqui Ficar um pouquinho meio chato, envergonhado de falar no microfone Você pode escrever lá para a gente no chat do YouTube E aí a gente vai lendo em tempo oportuno, tá bom? Então alguém precisa ficar de olho aí no YouTube Por gentileza, por motivos óbvios, né? Irmãos, vamos começar então Vamos ler primeiro o texto que cabe O tema da aula de hoje Lembrando que hoje nós estamos fazendo a pergunta De número 67 do Catecismo O que é vocação eficaz? E aí depois que nós lemos o texto Nós vamos então orar E daí damos início a nossa aula Eu vou pedir então para que você abra sua Bíblia lá em Romanos Carta de Paulo Epístola, na verdade Epístola de Paulo aos Romanos Capítulo de número 8 Texto que você já conhece, eu imagino Epístola de Paulo aos Romanos Capítulo de número 8 E nós vamos ler, na belíssima voz de quem estiver com o microfone Os versículos 28, 29 e 30 Romanos 8, 28 a 30 Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Pois aqueles que Deus de antemão conheceu Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho Afim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos E aos que predestinou, a esses também chamou E aos que chamou, a esses também justificou E aos que justificou, a esses também glorificou Vamos orar então Bondoso, maravilhoso e eterno Deus Nós nos reunimos nessa manhã Em primeiro lugar para prestar culto ao Senhor Para adorar e louvar o seu santo e maravilhoso nome E nós também, Deus, gostaríamos muito que o Senhor Instruísse o nosso coração à cerca e à luz da Tua Palavra Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, Deus Nós precisamos entender e compreender Aquilo que o Senhor fala ao nosso coração Aquilo que o Senhor escreveu na Sua Palavra Aquilo que o Senhor nos deixou Como o manual do fabricante para cada um de nós Tem misericórdia de nós, Deus Porque nós precisamos muito do Senhor E precisamos que o Senhor nos ilumine o coração Através do poder do Teu Espírito Para que possamos entender a Tua Palavra em primeiro lugar Mas não só entendê-la Mas que nós também possamos praticar Aquilo que a Tua Palavra nos ensinar Que ela, de fato, possa transformar profundamente as nossas vidas O nosso ser, aquilo que nós somos Aquilo que nós fazemos e aquilo que nós pensamos Tem misericórdia de nós Fala conosco, Deus Nós te pedimos em nome de Jesus Amém Irmãos Vamos começar, então E eu quero começar essa aula Já fazendo uma pergunta para você Você pode responder aí sem o microfone Pode só falar bem alto, por gentileza Se você se sentir à vontade para isso Mas eu vou pedir para que você tente responder Uma breve pergunta O que você entende Quando a gente fala Sobre essa pequena frase da teologia Chamada de vocação eficaz Não precisa ter o certo ou errado Não precisa citar Luiz Berkoff Fica tranquilo Você só precisa ter a vocação eficaz O que é vocação eficaz quando você escuta? O que vem na tua cabeça? Diz aí Nicolas, escolhe quem vai falar Se não Então fala você mesmo Se lascou O que é vocação eficaz? A vocação eficaz é o chamado de Deus As pessoas Através da sua palavra E é eficaz porque É efetiva, né? Não tem como acontecer de dar errado Beleza Show Perguntei para a pessoa certa É isso aí Vocação eficaz Esse é um termozinho bastante curioso Porque quando a gente fala de vocação Nós estamos sempre falando, irmão Sobre aquilo que é uma profissão Na verdade Quando você fala vocação Ah, o fulano de tal Ele tem vocação para ser tal coisa Isso é verdade Vocação tem esse sentido Agora, quando a gente fala de vocação eficaz Parece que assim Ah, ele não só tem A capacidade de fazer alguma coisa Como faz de uma maneira muito eficiente Ou alguma coisa assim Se a gente tratar por um termo lógico É isso que vai vir à primeira vista Vocação eficaz Uma coisa Alguém que tem uma vocação Extremamente bem colocada Bem posicionada É bem qualificado Para fazer uma determinada obra Certo? Certo? Maravilhoso Perfeito É exatamente isso Agora, por que nós chamamos De vocação eficaz O chamado de Deus Só para te traduzir O que é vocação eficaz? Vocação eficaz É quando Cristo Chama os perdidos Para a salvação Isso é vocação eficaz É o chamado de Cristo Para a salvação Então, em resumo Vamos resumir bem Seria, a grosso modo Seria isso Quando Deus nos chama Para a salvação Ponto Agora vamos entender Por que Que Cristo Ou Cristo não Por que a teologia Ela chama Esse chamado de Deus Para a salvação De vocação eficaz Por causa Por causa de um motivo Muito simples A vocação eficaz Ela está ligada Inteiramente Aquilo que Cristo faz Por isso que é vocação Porque é algo que Cristo Está fazendo É a vocação de Cristo É a especialidade de Cristo Qual é a especialidade de Cristo? Sal Salvar Salvar, irmãos A especialidade do Salvador É salvar Então, quando Cristo Ele nos salva E por causa Da sua capacidade única De nos salvar Nós então dizemos Que essa vocação de Cristo Ela é extremamente eficaz Agora, por que Que ela é eficaz? Por que nós dizemos Que a vocação de Cristo É eficaz? Simples Porque quando Cristo Nos chama Para a salvação Essa salvação Ela é incorruptível Ela não pode ser mudada Ela é perfeita Ela é absoluta Ela é absolutamente perfeita Não pode ser Ela não está sujeita A alterações Ou a qualquer coisa do tipo E por isso então Nós dizemos Que essa vocação A vocação de Cristo A habilidade de Cristo Para nos salvar Ela é eficaz Porque ela não pode ser Outra coisa Além de eficaz Tranquilo Até aqui irmãos? Fácil né? Até aqui foi fácil Agora nós vamos Precisar tratar De uma questão Bastante complicada Porque Antes de nós falarmos Sobre o chamado De Deus Para a salvação Nós precisamos entender De onde vem A salvação Quando Que a salvação Aconteceu Quando a salvação Foi designada Como um decreto De Deus Você lembra que a gente falou Dos decretos de Deus Há uns tempos atrás? Então a salvação Ela também é Um decreto De Deus Agora Quando Quando este decreto Foi Escrito Vamos dizer assim Ele não foi escrito Mas Quando Deus tomou A iniciativa De salvar A humanidade E aí eu preciso Agora que você preste Muita atenção Porque nós vamos falar Sobre aquele negocinho Que assusta Muita gente A primeira Primeira ordem Mas é Extremamente importante Que a gente consiga Compreender bem Esse negócio Para que a gente Não se Aquilo que eu falei Na última aula Que eu dei Para que a gente Não se sinta De maneira Assoberbada Que o nosso coração Não se assoberbe Mas por outro lado Para que a gente Também Não caia Num Outro extremo Que além da soberba É a gente achar Que como Deus Está no controle De todas as coisas Que Deus Ele é eficaz Naquilo que ele faz E daí nós Então não temos Responsabilidade Naquilo que Deus Está fazendo Que nós somos Uns robozinhos Assim que Deus Vai lá Dita as regras Uns fantoches Deus puxa as cordinhas E a gente Simplesmente reage Não é assim Nós temos Responsabilidade Naquilo que nós Conhecemos Diante de Deus Então irmão Você já deve ter Imaginado Nós precisamos Falar então Sobre predestinação Antes de nós Falarmos sobre O chamado de Deus Nós precisamos Entender De onde vem Esse chamado E quando Esse chamado Foi promulgado Promulgado Então vamos lá Agora eu preciso Que você preste atenção Existe na teologia Dois termos Duas Duas palavras Duas sentenças Que são Extremamente Complexas Extremamente Complexas Muitas vezes Isso Acaba sendo De tão complexo Que é Acaba virando Até uma Certa piada Porque é um negócio Realmente Bastante Difícil Da gente Tratar Assim De uma maneira Clara Então eu preciso Que você preste Muita atenção Dois termos Da teologia Explicam A Ordem da salvação Mas especificamente De onde Quando Quando a salvação Foi promovida Um destes Desses termos Diz respeito A Infra Lapsarianiedade Pegou aí como é difícil? O outro termo É a mesma coisa Só que em vez de infra É a Supra Lapsarianiedade São dois termos Um pouco Complexos Da teologia E esses dois termos Eles explicam Um pouquinho Sobre A ordem Da salvação Então vamos falar Primeiro do infra O que é o infra? O infra Aqueles que são Infra Lapsarianos Geralmente São Os nossos Irmãos Da igreja Batista Assembleia Quadrangular E outras Várias denominações Que nós Chamamos Curiosamente De Arminianos Você lembra disso? Arminianos Que vem da teologia De Jacobus Arminius Jacobus Arminius Foi um Teólogo Que viveu ali Na época da reforma Mais especificamente Ali uma certa Contra reforma Vamos dizer assim Porque este Rapaz Juntamente com Seus discípulos E outras pessoas Eles tinham uma visão Um pouco diferente De como que a salvação É aplicada Nas nossas vidas Então antes De tudo Nós tínhamos A teologia Calvinista Que foi A primeira teologia Da reforma Depois dos luteranos Só que os luteranos Eles não são reformados Eles são protestantes É um pouquinho diferente Agora Quando Calvino Propôs A sua Sistematização Da teologia Ele então Propôs Propôs não Ele Na verdade Não foi nem ele Foram os seus discípulos Eles condensaram Eles diminuíram Eles fizeram Uma condensação Para que a gente Pudesse entender Um resumo Do pensamento Reformado E esse pensamento Reformado Ele está Resumido Em cinco pontos Que nós chamamos De tulipe Em inglês Ou a tulipa Cinco pontos E aí Quem participou Das aulas De profissão De fé Precisa lembrar Dos cinco pontos Do calvinismo E também Dos cinco solos Da reforma Mas por enquanto Eu vou ficar Só com os cinco pontos Do calvinismo Primeiro ponto Do calvinismo Total Mais forte Mais forte Vai Total Depravação Só que eu Por exemplo Como um teólogo Que sou Não gosto Da palavra Depravação Porque ela Traz um sentido Um sentido Que não é Muito agradável Que não é muito bom Principalmente Nos nossos dias De hoje Que a Sexualidade humana Está tão desenfreada Então quando a gente fala Total depravação Parece que as pessoas São sexualmente depravadas Eu não gosto Desse termo Hoje Hoje esse termo Não faz sentido Para nós Então o que eu gosto De trocar Ao invés de total depravação Eu gosto de usar Total Corrupção 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 é melhor Por causa do Oi? É De certa forma Mas Eu acho que Corrupção Acho que a gente Entende melhor Até porque O mundo inteiro É corrupto Então Dá para a gente Entender um pouco Melhor aí Corrupção E daí não faz Essa acepção Essa acepção não Essa Esse link Com alguma coisa Que seja Impura Uma coisa sexual Alguma coisa do jeito Então O ideal é a gente Tentar hoje em dia Mas isso sou eu Se você quiser O termo não mudou Eu que estou dizendo Que eu prefiro usar A palavra corrupção Então você pode Continuar usando Depravação Sem problema nenhum Não estou mudando Nenhuma regra Então total depravação Depois nós temos a Eleição Incondicional Ou seja Deus não traz Condições Para aplicar A sua salvação A sua salvação A sua eleição A sua graça Ministrada Nos eleitos Ela é incondicional Não existem condições Não existem pressupostos Nada Que nós podemos fazer Faz com que Deus Nos salve Ele faz isso Sem nenhuma Condição humana Sem nenhuma Contrapartida humana Ele faz porque ele quer Da parte dele Porque ele faz Com quem ele faz Isso diz respeito Única e exclusivamente A ele mesmo É o motivo da sua glória E é um motivo Insondável para nós Nós não sabemos Por que nós Fomos chamados Nós não sabemos Por que outros Não são chamados Infelizmente Isso cabe Ao senhor Somente ao senhor Depois nós temos A expiação Limitada Expiação limitada O que é expiação limitada? Aqui a gente tem Um problema Muito grave Porque Algumas pessoas Elas usam Essa palavra Limitação Para dizer Por exemplo Que o sacrifício De Cristo Ele não Dentro da teologia Reformada Ele não é um sacrifício Completo Porque afinal de contas Ele é limitado Mas ele não é limitado No sentido de que Existem limites Para o sacrifício De Jesus Na cruz do Calvário Existem limites Para a salvação Não existem limites Para a salvação Então quando nós falamos Que a expiação Ela é limitada É que ela é Definida Ela é aplicada Em certas pessoas E em certas pessoas Não Por isso que ela é Ou limitada Ou definida O que ela é limitada? Ela é limitada A vontade De Deus Tranquilo? Não é que ela tem Poder limitado Mas Deus limita O seu chamado Deus limita A sua expiação Aqueles Que ele quer Somente É por isso que nós falamos Que a expiação Ela é limitada Depois No quarto ponto Nós temos A graça Irresistível Quando Deus nos chama Segundo a teologia Reformada Nós não conseguimos Resistir Ao chamado De Deus Tamanho É o nosso Constrangimento Com o seu Amor Deus nos mostra O seu amor Ele nos chama Para o seu amor E nós Por causa desse amor Ser tão constrangedor Nós não conseguimos Resistir A esse amor Em quinto lugar Nós temos então A perseverança Dos santos Perseverança dos santos Erroneamente Usada por muitos Por muitos Não poucos Para trazer Um certo Caráter Ruim Para a salvação Por que? Porque quando nós Falamos de Perseverança dos santos Nós estamos falando Daquela questão Que quando Cristo Nos salva Ele nos salva Apenas Uma vez Já que a sua Já que a sua vocação E todo o resto É eficaz É eficiente Ele precisa Nos salvar Apenas uma vez Então a partir do momento Que nós somos salvos Nós somos chamados Perdoados Predestinados Todo o processo De salvação É aplicado Essa salvação Ela não pode mais Ser removida Ela não pode mais Ser retirada De nós Ela não pode mais Ser perdida Tá? E aí qual que é o problema? O problema é que Lembra que eu falei No começo da aula Que muita gente Acaba usando De maneira devida O que acontece? Quando eu uso Essa perseverança Dos santos Muita gente Acaba usando Se então Eu não perco A salvação Então posso Pecar a vontade Posso tocar o terror No mundo Que está tranquilo Não vou perder a salvação Este é exatamente O pensamento De quem não é salvo Porque os salvos Jamais Terão condições De pensar isso Afinal de contas Nós estamos Profundamente Constrangidos Com o amor de Deus E por causa Também Do constrangimento Desse amor Por causa Da aplicação Da graça De Deus Nas nossas vidas Nós então Estamos Perfeitamente Conduzidos E capacitados A lutar Contra os nossos pecados De modo que Quando eu sou salvo Quando eu conheço O Senhor Jesus Eu não tenho O desejo De sair Pecando Alopradamente Pelo contrário A minha vontade O meu desejo Sempre vai ser Conduzido A santidade Sempre vai ser Me capacitando A santidade Então Cinco pontos Do calvinismo Por que eu falei Esses cinco pontos Porque o segundo Fala então Sobre a eleição Incondicional E aí O nosso amigo Jacobus Armíneus Ele fez uma Contrateologia A respeito A respeito desses Cinco pontos Então se você pegar Os cinco pontos E fazer ao contrário Então por exemplo O ser humano É totalmente depravado Para Jacobus Armíneus Não No ser humano Não é tão Corrupto assim Ele ainda tem Um certo vestígio De possibilidades De ser salvo De ter Livre arbítrio De poder Tomar decisões Porque ainda resta No ser humano Alguma Fagulha Da graça De Deus Que está lá E ele consegue Fazer alguma coisa Por livre acesso Por livre arbítrio Para nós não Para nós Nós não conseguimos Fazer isso Nós só podemos Fazer alguma coisa Boa Quando o Senhor Primeiro Em primeiro lugar Nos capacita Para isso Então veja Que é uma diferença Sutil Não é nada De assim Grosseiro Uma briga imensa São coisas sutis Coisas pequenas Tá E essas coisas Pequenas Elas afetam De maneira Pequena Aquilo que nós Pensamos E aquilo que nós Fazemos A respeito Da nossa vida Espiritual Então para nós Nós somos Totalmente depravados Nós dependemos Completamente De Deus Para os Arminianos Já é um pouquinho Diferente Porque Você depende De Deus Mas não é 100% É só uns 90% Uns 10% Você ainda consegue Fazer alguma coisa Você ainda tem Uma certa liberdade Você ainda tem Uma certa capacidade Que é a parte humana Da coisa Para nós Essa parte humana É totalmente Corrupta Não consegue Então veja Que é uma diferença Sutil Agora na eleição Incondicional Por exemplo É aí que está Então o tema Da aula Nós precisamos entender Que para eles Por causa Dessa capacidade Que o ser humano Ainda possui E ainda Que ela seja Pequena Esta capacidade Diz respeito Então A possibilidade Do ser humano Escolher A sua salvação Então Cristo Ele vem O processo É todo de Cristo Não muda nada O processo É todinho de Cristo Cristo vem Ele chama A pessoa E a diferença É Nós Não conseguimos Resistir Por conta Que nós entendemos Que a graça É irresistível O amor de Deus Nos constrange De tal maneira Que eu não consigo Resistir Para os arminianos Que são nossos Irmãos em Cristo Apesar de uma Outra diferençazinha De teologia Eles não deixam De acreditar em Jesus Jesus é o mesmo salvador É só pequenos detalhes Que mudam Alguns detalhes Fazem sim Um pouco mais De diferença Mas não são Diferenças definitivas Ou irrevogáveis Não é nenhuma heresia Louca Nada do tipo Para os nossos Irmãos então Arminianos Você pode Recusar A salvação Não eu não quero Muito obrigado Valeu Achei a proposta Muito interessante Mas não quero Então Para os arminianos Você tem essa capacidade Porque você não é Totalmente corrupto Então você tem Um pouquinho De capacidade De dizer Se você aceita Ou se você Não aceita A salvação E aí os irmãos Vão lembrar Que os nossos Irmãos arminianos Sempre estão fazendo Apelos Alguns presbiterianos Também fazem Eu nunca entendi Por que Mas no geral Os nossos irmãos arminianos Eles sempre estão Fazendo esses apelos Sempre estão chamando Irmãos Quem gostaria De vir à frente Aceitar o senhor Jesus como senhor E salvador De suas vidas E aí algumas pessoas Vêm Outras pessoas Não vêm Porque você tem Então que ficar Reforçando O chamado Da salvação Porque a pessoa Tem escolha Então Hoje eu vou pedir Para você Vou chamar você Irmão Você quer a salvação Você vai falar Talvez à noite Pastor Hoje não Muito obrigado Ou talvez Você realmente venha E aí Isso é Eu não vou entrar No mérito da questão Isso é Uma Apenas uma visão Teológica Diferente da coisa O que muda Para nós Para nós Não muda nada Não é uma coisa Que a gente vai brigar Por isso No fim das contas Se a gente for levar A termo A 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 O trabalho É todo Dele Ah Pastor Mas eu aceitei A Cristo Muito que bom Legal Que bom Que você aceitou A Cristo Mas você só aceitou A Cristo Porque ele te capacitou Para isso Então No fim das contas A nossa teologia Ela acaba até Sobrepujando A teologia arminiana Eu sei que fica Sempre numa discussão Qual é a teologia certa Qual é a teologia errada Uma é melhor Do que a outra Não é a questão De ser maior Melhor Pior Não é nada disso É simplesmente Uma questão De olhar Para a salvação E colocar Em uma Que é a nossa A calvinista Nós entendemos Que nós dependemos Inteiramente de Deus A arminiana Entende que o ser humano Ainda tem uma certa Capacidade De escolha Mas independente Dessa capacidade De escolha Ou não Quem aplica A salvação É única E exclusivamente O Senhor Jesus Então se algum arminiano Dia falar Não mas Eu aceitei Jesus E tal Não tem problema Não tem problema Eu mesmo Quando me converti Eu me converti Num apelo Eu fui lá na frente Me chamaram Para aceitar Jesus Eu achei Que estava Abafando Aceitando Jesus Não tem nada a ver Depois Muitos anos Depois Eu entendi Exatamente isso Falei Bom Se eu fui Naquele dia É porque O Senhor Me capacitou Para aquilo O Senhor Me chamou Eu não tive Participação Nenhuma Ainda que Eu pudesse Dizer Não Eu aceitei Jesus Não O Senhor O Senhor O Senhor Me chamou Ele me capacitou E ponto Independente de qualquer outra coisa Está tudo resolvido Então é mais ou menos Essa a questão Então Em algum momento Agora o que nós vamos fazer Agora nós vamos salvar o homem Não Ela foi Ordenada por Deus Antes da fundação Do mundo Lá na eternidade Mesmo Antes que fosse dada A ordem da criação E haja luz Lembra lá? Antes 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 disso A salvação Já estava posta Ela já tinha sido decretada Essa é a única diferença Irmãos Nada assim Grandioso Você percebe que É um termo difícil Para um negócio Extremamente simples Então Qual que é a diferença Entre uma e outra? Uma diz que é Depois da criação E a outra diz que é Antes da criação Então facilitou Supra Antes da criação Infra Depois da criação Tranquilo irmãos? Se vocês falem comigo Show Então tá Agora Nós precisamos Entender Sobre a vocação eficaz Algo que é Muito importante Tá Quando nós falamos De vocação eficaz E é esse Chamado de Cristo Esse chamado de Cristo Ele infelizmente E isso é muito triste Para nós Para o nosso olhar humano Nós não compreendemos Todos os mistérios Da parte de Deus Nem todos Receberão Esse chamado De Deus Nem todas as pessoas Receberão O chamado De Deus Nem todos Irão ouvir A palavra de Deus Nem todos Vão se render Ao Senhor Jesus Nem todos Irão Desfrutar Da graça Especial Que nós Desfrutamos É claro que Para a nossa visão humana Irmãos Isso é de fato Muito triste Para a visão Dos nossos irmãos Arminianos Isso é um pouquinho Mais simples Não é tão triste De se dizer Porque de fato Eles entendem Que as pessoas Elas têm escolha Então assim Ah Eu preguei Para o fulano Vamos dizer Para a Lucilene Eu preguei Para a irmã Lucilene A irmã Lucilene No alto Da sua arrogância Ela diz Não Não quero Jesus Ah Então Azar dela Mas se lasque É claro que Ninguém pensa isso De fato Ninguém pensa isso Mas é mais fácil Você olhar Para o lado arminiano E é por isso Que muita gente É muito mais arminiano Do que calvinista Porque para os arminianos Você tem Essa válvula De escape Da coisa Então eu preguei Para alguém A pessoa não quis Então Tudo bem A pessoa não quis É desejo dela Quem está perdendo É ela Quem vai para o inferno É ela Agora Para nós Não Para nós É muito mais complicado Para nós É muito mais doloroso Quando alguém Diz Ou diz Ou manifesta Que não quer Cristo Porque para nós A pessoa não tem escolha Para nós Em um sentido Bem claro Irmãos A pessoa O entendimento Teológico é Essa pessoa Não foi chamada Por Cristo Para nós É muito mais duro É muito mais difícil É muito mais amargo Certo E é justamente Por isso Que os nossos Irmãos arminianos Estão sempre Em maior número Porque a teologia Que eles entendem A forma que eles Compreendem a palavra Ela traz Umas válvulas De escape Que faz com que você Então não tenha Tanta responsabilidade Na Na Aliás Pelo contrário Que você tenha A responsabilidade De aceitar A responsabilidade Não está em Deus A responsabilidade Também Faz parte do homem Está em nós A responsabilidade Que eles chamam De livre Arbítrio De você Escolher Ou não escolher Para nós Esse livre Arbítrio Ele não existe mais Ele existiu lá No jardim do Éden Quando o homem Podia escolher Comer Ou não Comer Da fruta Então Existe uma discussão Muito grande Sobre isso Na verdade Se eles podiam Ou não Mas independente Do poder Ou não poder Esse livre Arbítrio Depois da queda Essa capacidade Do ser humano Escolher Deus Ou não Ela deixou De existir Por que ela Deixa de existir? Por causa De um motivo Muito simples A própria Palavra de Deus Ela nos explica Esse motivo Pois No dia Em que comeres Da fruta Certamente Morrerás Este morrer Embora Não seja Um literal Morrer Para o corpo Ele é um morrer Para o espírito Ou seja A capacidade Que nós temos Espiritualmente O que nós tínhamos Espiritualmente De escolher Ela morreu Ela não existe mais E eu preciso Então Ser Ressuscitado Pelo Senhor Jesus Para depois Poder passar Então pelo processo De salvação Antes de tudo Existe um processo De regeneração Esse processo De regeneração Ele é Importantíssimo Ele é Assim Fundamental Porque sem o processo De regeneração De trazer A vida De volta Ao ser humano Morto Você não Pode ter salvação E é por isso Que a teologia Calvinista Diz Que o ser humano Ele não pode Ter essa escolha Porque na verdade Ele está Morto Nós estamos Mortos Nos nossos delitos Nos nossos delitos E pecados Aqueles que não Creem em Jesus Então nós Estávamos mortos Nos nossos delitos E pecados Então Cristo Teve que fazer Todo um processo De nos regenerar De nos ressuscitar Espiritualmente Para que Aí sim A salvação Pudesse ser Aplicada Em nós Em todos Os seus termos Então irmãos Essa diferença Para eles É que O ser humano Ele teve As consequências Do pecado Nenhum Herminiano Vai dizer Que não teve Consequência Mas Essa consequência Ela não afetou Ou pelo menos Afetou Talvez Só em partes A capacidade Do ser humano Decidir Então talvez Ele não consiga Decidir muita coisa Mas a respeito Da salvação Ele ainda consegue Veja que são Coisas muito simples Bem tranquilas Nada assim Grandioso Extremo Mas São diferenças Sutis Que fazem Com que a gente Interprete A palavra de Deus De maneira diferente Agora Uma coisa importante É que existe Dentro da nossa Teologia reformada Dos calvinistas Um negócio Muito perigoso Muito perigoso Nós aqui Teólogos Chamamos isso De Hipercalvinismo Tá O hipercalvinismo Irmãos É uma heresia Assim Das mais Abjetas Assim Das coisas mais terríveis Que você possa imaginar O hipercalvinismo Ele vai dizer o seguinte Olha Deus é tão soberano Tão soberano Mas tão soberano Que de fato Ele nos salvou E ele aplicou Essa salvação De uma maneira Tão eficaz Tão eficiente Veja que até aí Está tudo muito bonito Que Deus está tão No controle Disso tudo Que agora Eu posso até pecar Está tudo certo Eu não preciso mais Vim na igreja Eu não preciso orar Eu não preciso evangelizar Eu não preciso fazer nada Porque Cristo já me salvou Coisa boa Já me salvou Então eu não preciso fazer nada Isso é o hipercalvinismo É o grosso do grosso O grosso modo é isso Então o hipercalvinismo É um negócio Que a gente tem que tomar Muito cuidado Porque muitas vezes Ele é inconsciente de nós Ele é inconsciente Não é um negócio Que você toma uma decisão Eu não vou mais vir para a igreja Porque Cristo já me salvou mesmo Em alguns casos acontece Mas se nós não tomarmos cuidado Isso é algo que pode afetar A nossa vida espiritual De uma maneira muito danosa Muito terrível A ponto inclusive De nós começarmos A deixar de orar Ah, Deus sabe de todas as coisas Por que eu vou orar? Deus sabe já quem vai ser salvo Por que eu vou evangelizar? Ele que se vire Ele que faça Ah, se Deus sabe de todas as coisas Se eu já estou salvo Por que eu preciso da igreja? Por que eu preciso da comunhão dos irmãos? Por que eu preciso ouvir a palavra ainda? Eu não preciso Eu já estou salvo Eu já entendi a salvação Está tudo certo E não está E isso, irmãos É algo assim Muito terrível Porque isso pode Fazer com que a gente Se afaste completamente De Deus E aí fica aquele pensamento Se a pessoa Que conhece a teologia reformada Sabe Que a graça é irresistível O chamado de Deus é irresistível A perseverança do santo Sempre vai nos conduzir ao Senhor Sempre vai nos conduzir a mais oração A mais Mais palavra A mais teologia A mais comunhão Mais de Deus Sempre mais de Deus Então quando alguém Em sã consciência Vai dizer Eu não preciso mais da igreja Eu Infelizmente Vou Assim Da minha parte Da minha parte pessoal Patrick Eu vou ter sérias dúvidas De que aquela pessoa Foi salva Sérias dúvidas Porque é uma pessoa Que não quer Cristo Não quer Deus Não quer comunhão com Deus Como assim? Então alguma coisa aí Alguma coisa errada Não está certa Então é preciso que a gente Tome muito cuidado Enquanto presbiterianos Para que a gente Não se deixe levar Mesmo inconscientemente Desses desejos De nós sairmos Ah Deus é soberano Ele sabe de todas as coisas Sabe É verdade Ele sabe de todas as coisas Mas isso não significa Que ele tirou de nós A nossa responsabilidade A partir do momento Que eu sou regenerado Eu também sou regenerado Nas minhas responsabilidades Humanas Agora eu também Como antes eu estava morto E você também Agora que nós fomos regenerados Nós estamos vivos E como vivos agora Nós temos consciência Do nosso pecado Então nós lutamos Contra o nosso pecado A gente não se deixa Dominar pelo pecado A gente não se deixa Levar pelas coisas Desse mundo A gente vai buscar De todo o nosso coração De toda a nossa alma De todo o nosso entendimento De toda a nossa força Nos concentrarmos Em cada vez mais Nos apegarmos ao Senhor Não ao contrário Nunca Jamais o contrário Nós inclusive Nunca estamos satisfeitos Com Deus Nós sempre queremos mais Porque é isso Que Deus faz Quando eu creio em Deus Eu sempre vou querer mais Sempre Sempre Isso é o natural das coisas Quanto mais de Deus Eu recebo Menos de Deus Eu sei E mais de Deus Eu vou querer Tranquilo até aqui Perguntas Dúvidas Participações Vai me dizendo aí Nicolas Qualquer coisa Você é o host Da parada Então tá Ou eu estou fazendo Uma aula fantástica Muito fácil Ninguém está com dúvida Ou Estou falando Mas irmãos Veja que Eu quis trazer Uma aula um pouco mais Simples Para que você possa entender Que não é um bicho De sete cabeças Nem o calvinismo Nem o arminiano Porque às vezes A gente torna isso Uma batalha muito grande E acaba se perdendo Nisso Aí vira mais Uma rixa de galos Do que de fato Uma rixa de galos Não Uma rixa de crentes Do que de fato Apenas visões Diferentes da teologia Elas trazem Sim algumas consequências Algumas que não são Muito boas Dos dois lados Inclusive Não é só um lado Dos dois lados Pode trazer consequências ruins Mas no sentido geral Elas são teologias simples Fáceis de entender Não é nada muito complicado É que Como ela é trazida Para um campo De discussão Muito ferrenho Muito grande Entre os teólogos Entre os pastores Os irmãos em Cristo Você que está sentado Aí no banco Você acaba então Tendo aí uma Às vezes um medo Muito grande Então Dependendo da Da nossa trajetória De vida Alguns Foram para igrejas Que são Notoriamente Arminianas Outros Já nasceram Na igreja calvinista Numa igreja reformada E aí fica muito mais fácil Eu por exemplo Me converti Sobre Sobre A pregação De um arminiano Então Para eu entender A teologia Reformada Foi muito difícil Foi um processo Meio doloroso Eu tive que estudar muito Tive que ir atrás De algumas coisas Que para mim Não faziam sentido Mas não faziam sentido Por quê? Porque a minha teologia Em primeiro lugar Foi baseada Na teologia arminiana Então eu já fui arminiano Eu não acreditava Eu não acreditava Nessa história De predestinação E coisa e tal E eu fui sendo Convencido Com base Nos meus estudos Na minha experiência De vida Ao olhar Para a realidade Da fé Para a realidade Da palavra Para a realidade Da igreja Olhando Para a realidade Do mundo Eu comecei Então a perceber Que Pera Talvez esse negócio Realmente esteja No caminho Mais certo Mas tem gente Irmãos Que nunca vai ser Calvinista Da mesma forma Tem gente Que nunca vai ser Arminiano E a questão é Por causa disso Esses irmãos São menos crentes? Não Não é nada Desse sentido Talvez Cada um Desses Desses dois Vai ter Certas dificuldades Em algumas Aplicações Da vida cristã Talvez Um vai ter mais peso O outro vai ter menos peso Uma vida vai ser mais leve A outra talvez seja Um pouco mais pesada Mas no sentido geral Os dois Crendo Que Cristo É quem nos chama Que Cristo É quem nos salva De fato Então não há problema nenhum Porque a obra De fato É de Cristo A obra não é nossa E aí Se você acha Que pode escolher Ou não É irrelevante Se você pode escolher Ou não Porque para nós Nós bem sabemos Que mesmo que a pessoa Ache Que ela está Tomando uma decisão Por Cristo Essa decisão Ela só pode ser tomada Ou essa possibilidade Ela só pode acontecer Porque primeiro Cristo Chamou e regenerou A vida dela Senão ela também Independente de qualquer coisa Nunca Poderia se encontrar Com Cristo É Cristo É Cristo Irmãos Quem nos chama É o Senhor Jesus Que nos regenera É o Senhor Jesus Que nos predestina Que nos chama Troque a predestinação Por chamado De fato É Cristo Quem nos chama É quem nos capacita É quem nos regenera É quem Nos justifica É quem nos santifica Toda a obra De salvação Ela é única Exclusivamente Aplicada Pelo Senhor Jesus Não há Possibilidades Do ser humano Participar Dessa obra De alguma maneira Ele pode Responder A essa obra Principalmente depois Da regeneração Aí a gente responde Parte da santidade É nossa A luta contra o pecado Deus não luta Pelo pecado por mim Quem luta sou eu Né Você Nenhum anjo Luta contra o pecado Nem o espírito Nem o próprio Senhor Jesus Luta contra o seu pecado Quem precisa lutar É você mesmo Né Nós lutamos Contra os nossos pecados Então É importante Que a gente saiba De que a obra Ela é toda de Cristo E nós A partir do momento Que Cristo nos capacita Podemos então Dar respostas a isso Temos responsabilidade Com aquilo que Cristo fez Na cruz do Calvário A gente responde Aquilo que ele fez Tá Mas a obra em si É inteiramente Completamente Dele Diga Só espero o microfone Chegar aí por favor Corre 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 Pastor Veio Na minha mente Um Um exemplo Da Bíblia Que me causou Agora uma dúvida Quando você fala Que Jesus É quem nos chama E Que a O chamado É irresistível Quando Quando Jesus Tem aquela conversa Com o jovem rico Ele chama Ele também Vem de tudo E segue-me E ele não vai E aí Como que fica Essa situação Então Na teologia reformada Ela é Extremamente simples O chamado De Deus Ele é Para todos Todos Devem receber O chamado Alguns vão receber Outros não Hoje em dia É mais fácil A gente entender Essa questão Porque Como a gente Está pregando Por exemplo Na internet A gente está Falando de todo lugar É muito difícil Você encontrar Alguém Que nunca tenha Ouvido Qualquer coisa A respeito de Cristo Mas nos lugares Mais longínquos E tudo mais Aí talvez Mas no geral Todos ouvem Falar de Cristo E muitos Dizem que não Inclusive Dentro da própria igreja Se você realmente For fazer uma Uma pesquisa Assim Série Você vai olhar Por exemplo Para o próprio Brasil Que é um país Majoritariamente cristão Ou pelo menos É o que dizem Você tem aí Milhões Dezenas de milhões De pessoas Que são crentes Mas que na verdade Não são De fato Estão na igreja Ou por Enfim Tem diversos motivos Para isso Mas não Ao olhar Para os frutos Da fé Dessas pessoas Você não vai achar Então Como que a teologia Reformada Responde isso De maneira Extremamente simples O Cristo O Cristo Chamou Ele falou Não 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 Valeu 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 Mas no fim Das contas Esse chamado Lógico que Dali Como o texto Está demonstrando Ele Chama fisicamente Ali Mas espiritualmente Não houve chamado Tá Então De maneira bem simples É A pessoa ouviu de Cristo Não Não quis Decidiu que não queria Ou alguma coisa do gênero É porque espiritualmente Não houve esse chamado Tá Não houve aplicação da graça Não houve regeneração Essa pessoa não foi predestinada Ou não foi eleita Ou talvez No melhor dos casos Ela não foi Ainda Chamada Então É que a gente Não sabe O que aconteceu Com ele Depois Muitos dizem Que esse jovem Rico É o outro Da parábola Lá Que Estava no Acho que era Lázaro Que estava No céu Uma coisa assim E daí O jovem O jovem rico Estava no inferno Não me lembro Certinho da passagem Mas tem Alguns que Fazem uma certa Associação Mas no geral A gente não sabe Vai que esse Esse rapaz Depois de muitos anos Lá na velhice Quem sabe Talvez tenha se convertido As vezes tem pessoas Que passam a vida inteira Ouvindo de Cristo Inclusive pastores A gente tem A história de John Wesley Se eu não me engano Eu acho que é John Wesley Que foi para os Estados Unidos Já era pastor Na Inglaterra Há muitos anos Pregava a palavra Era um teólogo Bastante já renomado E aí ele vai Para os Estados Unidos Respondendo A um chamado Lá nos Estados Unidos E aí No meio da viagem Parece que teve Uma tempestade Alguma coisa do gênero Uma situação assim E aí No meio desse Desse trajeto Até os Estados Unidos Ele se converte Então assim Poxa O cara passou a vida Já era pastor E ainda não tinha Recebido o chamado De Cristo Outras histórias Dentro da própria História da teologia A gente tem De pastores Que se converteram Pregando O cara estava pregando Ali de repente O cara começa a chorar Ali e fala Irmãos eu quero Eu quero dizer Que eu Eu tive um chamado De Cristo agora E o cara já era pastor Há muitos anos Então As vezes O chamado de Cristo Ele vem De maneira física Ou seja A pessoa Consegue perceber Que ela está sendo Chamada Mas espiritualmente Ainda não houve O chamado eficaz Não houve A aplicação Da vocação eficaz Essa seria a resposta Mais simples Que eu posso dar A esse A esse negócio Então ela pode vir Ou Ela pode não vir Ela pode não ser Manifesta Aí fica Exclusivamente Para eleição Então alguns Serão chamados Eleitos Outros Não serão chamados Ou eleitos Respondido Algo mais Irmãos Mais alguma dúvida Mais alguma dificuldade Participações Oi Então eu acho Que eu acabei Eu acho que Da minha parte Irmãos Não tem muito mais O que eu possa Falar Não sei que os irmãos Tenham dúvidas Se não Da minha parte Eu acho que nós Encerramos Se você entendeu Bem o que é Predestinação Os pontinhos ali E como que a salvação É aplicada Através da predestinação Então Acho que nós Encerramos Certo? Finalizamos? Então tá bom Vamos almoçar? Eu tô com fome Tá uma tentação Aqui Dar aula Com meu prato favorito Sendo cozinhado Ali embaixo É complicado Vamos orar então Irmãos Eu quero Isso convida Não Eu mesmo Eu mesmo oro Mas lembre-se que Hoje às 18 horas Nós temos reunião de oração E às 19 horas Nós temos O nosso culto aqui Lembrando que é a segunda parte Do aniversário do Cristo A nossa canção Então Se você puder Venha Convide amigos Parentes Vizinhos Inimigos E venha Prestar culto ao Senhor Tá bom? Vamos orar Maravilhoso Deus Nós De fato Nos rendemos ao Senhor Agora que nós Entendemos A partir do momento Que nós entendemos Que somos de fato Chamados pelo Senhor Que a vocação Eficaz do Senhor É aplicada Nas nossas vidas Que é o Senhor Que faz toda a obra Da cruz Que é o Senhor Que faz toda a obra De salvação E regenerados Sabendo que Nós agora Depois de ressurretos Agora que nós Já não estamos mais mortos Nos nossos delitos E pecados Nós realmente Compreendemos Que nós Precisamos nos Entregar ao Senhor E de modo Muito especial Como o Senhor Faz através Da sua graça Através do constrangimento Do seu amor Nós realmente Não conseguimos Resistir ao seu amor A partir do momento A partir do momento Que nós Nos deparamos A partir do momento Que o Senhor Nos apresenta Nos mostra Nos Nos dá conhecimento Do seu amor É impossível Para nós Deixarmos De reconhecer Esse amor Deixarmos Esse amor De lado Deixarmos De responder Aquilo que o Senhor Está nos chamando De fato Deus O teu amor É algo Tão constrangedor Que não só Ele é irresistível Mas ele também É Extremamente Extremamente Precioso Para nós Quando nós Conhecemos O seu amor Nós entendemos Todo o processo Tudo aquilo Que o Senhor Passou por nós Na cruz do calvário Tudo aquilo Que o Senhor Fez Toda a obra Que o Senhor Realizou Muitos e muitos Milênios Tudo que o Senhor Fez Nos leva De fato Única e exclusivamente Acreditar no Senhor E depender do Senhor Por isso Deus nos capacita Cada dia mais Para que possamos De fato Entender Esse teu amor Cada dia mais Buscar Ainda mais Conhecimento Ainda mais Profundidade Ainda mais Intimidade Com o Senhor Nesse seu amor Que a teologia Que As nossas Experiências De vida Que nada Nada Seja um impedimento Para que a gente Possa conhecer O seu amor Nem mesmo O nosso pecado O Senhor Venceu Deus A morte O Senhor Venceu O pecado Na cruz do calvário E nada Pode ser impedimento Quando o Senhor De fato Resolve Nos chamar E nos salvar Louvado seja O seu nome Também Deus Porque essa salvação Ela não depende De nós E o fato Dela não Depender de nós É justamente Deus Como a tua Sua própria palavra Diz Para que ninguém Consiga dizer Que foi salvo Porque fez isso Ou porque é aquilo E o Senhor Continue Deus Tendo misericórdia De nós Aplicando a sua Salvação A cada dia Nos santificando Nos justificando Trabalhando No nosso coração Para que a cada dia Nós sejamos mais parecidos Com o Senhor E para que a cada dia Nós estejamos Um pouquinho mais perto De nos encontrarmos Definitivamente Com o Senhor E voltarmos Para a nossa casa Em misericórdia de nós Deus continua Falando conosco Continua tirando As nossas dúvidas Continua nos ensinando A respeito Do teu amor Da tua palavra Cada vez De maneira mais profunda De maneira mais eficiente Mais eficaz Para que não só A gente Vivencie A nossa salvação De maneira plena E efetiva Mas para que também A gente tenha conhecimento E propriedade Para falar E ministrar A tua palavra Aos corações Daqueles que ainda Não conhecem o Senhor Tem misericórdia de nós Deus É o que nós te pedimos E também te agradecemos Em nome de Jesus Amém Que Deus nos abençoe Irmãos Logo mais o almoço Estará servido E nós poderemos Comer junto Pelo menos aqueles Que fizeram reserva Que Deus nos abençoe